Olá, eu sou o Alvaro Henrique e nessa dica de hoje vai ser uma dica rapidinha sobre alguns toques de mão direita, alguns tipos de toque de mão direita. Então me pediram já, estou impedido para falar especialmente do pizzicato. Aí eu vou falar também do legato e do staccato que eu já falei algumas vezes. Então, legato lembrando o som dura até o fim da próxima nota, ok? E no staccato ele corta no meio. A gente pode cortar tanto tirando o dedo da mão esquerda aqui ou a gente encosta a mão direita, seja repetindo o dedo que tocou a nota anterior ou antecipando o dedo que irá tocar a próxima nota. Legal? Agora o pizzicato, como é que a gente faz o pizzicato? Tem um debate em torno disso. O só, no método dele, falava que você podia fazer o pizzicato. Essa não é a maneira padrão, mas existe, é bom que vocês saibam que existe. O jeito de fazer o pizzicato é apertando em cima do traste. Então esse seria um pizzicato no violão. O jeito padrão, hoje em dia no violão, é você encostar a borda da mão, a lateral da mão nas cordas do violão. Aí você vai dedilhar, em alguns casos até dá para usar o I e M. O A é muito difícil, mas em alguns casos até dá. Mas o normal, quando a gente tem que tocar dessa maneira, é você usar o polegar. E aí tanto faz se é com unha ou sem unha, ou na carne. Com unha fica um pouquinho mais definido, mas dependendo do tamanho da sua unha, do ângulo de ataque, do trecho, da velocidade, pode ser que com unha ou sem unha fique mais viável. Aí claro, já que a gente está falando disso, a gente tem o toque com unha, que é o toque padrão do violão. E aí o toque sem unha, que no polegar, a gente só coloca o dedo mais de lado, aquela curtida aqui, o joinha do Facebook, e aí toca com a carne. Dá para usar a carne dos dedos I e M A, mas num efeito, especialmente quando você coloca bem aqui o dedo mais de lado, aí dá para usar esse efeito aqui, já o vídeo está sendo chamado esse efeito de esfumato. Mas é um efeito ainda pouco usado no repertório, não chega a ter uma terminologia, não é comum, padronizado o suficiente para isso. Legal? Se você tiver mais alguma dúvida e quiser que eu responda com alguma dica, escreva aí no comentário. Até mais!